Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta é a porta de entrada, o apartamento está em piso frio. Aqui é o primeiro quarto. Este é o segundo quarto. Entre os quartos temos o banheiro. E aqui de frente vamos conhecer a cozinha e a área de serviço. Então aqui nós estamos na cozinha, acabou a mesa aqui, ela tem um bom espaço. E a área de serviço, o apartamento é bem arejado. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! Tchau! Tchau!